Provérbios 16, 26 É bom que os trabalhadores tenham apetite. O estômago vazio os impulsiona. Acredito que a ambição é uma coisa muito boa. Diferente da ganância e também diferente da inveja e da cobiça. Ambição é querer mais. Ganância é querer apenas para si. Cobiça é querer o que não nos pertence. E inveja é ter desgosto, porque outra pessoa tem o que a gente não tem. A ambição ou o apetite faz a gente se disciplinar, se organizar, faz a gente se planejar. Obriga a gente a aprender novas coisas, buscar novos conhecimentos, novas competências, habilidades. A ambição nos coloca em movimento. A ambição faz a gente pular da cama para trabalhar. E trabalhamos não apenas porque queremos mais dinheiro e riquezas. Aliás, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, disse o apóstolo Paulo. Quem levanta da cama apenas para correr atrás de mais dinheiro está procurando problemas. Mas quem não levanta da cama, ou está doente e precisa de médico, ou já está com um problema. O problema da falta de apetite. O problema da falta de ambição. O problema da acomodação que faz a vida andar para trás. É bom ter ambição, sem cobiça e sem inveja e sem ganância. Querer mais, querer sempre mais. Isso é bom. Arregaça as mangas, levante aí do seu sofá, da sua cama. Se mexe, corre atrás. Deus vai abençoar o seu esforço, o seu trabalho e a obra das suas mãos. Esse é mais um provérbio sobre viver. Porque viver é mais que sobreviver.